O péria, o péres, o péres, são desenhos que são feitos nas cavernas. Há muito tempo mesmo. Os homens das cavernas que desenhavam... Há uns 3 mil anos atrás, mais ou menos. Dez. Dez? Não, então... Olhar para o mundo, olhar bem mais amplo, Olhar sobre o outro, por que e pra que Pesquisa e registro com envolvimento Afetividade e comunicação A vida passando, eu quero viver Vem pra esse ônibus, vem se aventurar Aula lá fora Aula lá fora Aula lá fora, ciências Ah, pra mim é demais, adoro, adoro sair. Esse ano a gente saiu muito da escola e a gente tem vários registros, as crianças gostam, né? Voltamos pra escola, assim, eles não esquecem. E quando eles vão lá e vêm, não sou mais eu falando, né? É um mundo falando, é um mundo acontecendo e eles participando. Essa interação, criança, mundo e informação que eu acho muito bacana. Estamos na EMEF, é o Meriton, em Santo André, São Paulo, com a professora Luciana e os alunos do primeiro ano do segundo ciclo. Luciana, teus alunos têm em volta de nove, dez anos? Nove, dez anos. E nós vamos falar hoje sobre a atividade que você desenvolveu esse ano com eles, nas aulas de ciência. Isso é uma atividade que está dentro do projeto da escola, que é um projeto de meio ambiente. Hoje a gente inicia o processo de sensibilizar as crianças para um movimento maior que vai acontecer aqui na escola, que é a questão da pintura do muro, né? Da tinta de terra. Ao longo do ano a gente fez várias coisas voltadas para a área das ciências, né? Uma delas agora, que combina até com essa sensibilização, é a questão do estudo do solo. A gente fez algumas experiências de decomposição de materiais, então eles observaram o que é que se decompõe mais rápido, mais devagar, o que demora mais, né? E isso tudo a gente foi atrelando com outras questões. Então, com relação ao solo, na pintura, por exemplo, eles tiveram que trazer terra de casa. Aí eu amarrei com a questão de geografia. Então vamos localizar onde é que está a sua casa nesse bairro, né? Onde é que está a sua rua, onde é que está a nossa escola. A Prodividiu vocês em grupos pequenos, para a gente conseguir analisar melhor o mapa. Os bairros aqui no mapa estão numa escala muito pequena. Então, se a gente trouxer o copinho da terra de todo mundo de uma vez, a gente não vai conseguir visualizar o que a gente tem que ver aqui. Helena, a sua terra veio de onde? Qual é o seu bairro aqui no mapa da nossa cidade? Vila Meruton. Vila Meruton. Então vamos procurar aqui. Que é o mesmo bairro da nossa escola. Vila Meruton. Aí coloca lá a sua terra. Viviane. Escarpelli. Trabalhando com o mapa, a professora pode mostrar também como localizar os bairros da cidade através dos pontos cardeais. E Emily? Mauá. A Pro trouxe um texto hoje que vai falar um pouquinho sobre a pintura rupestre. Tem algumas gravuras aí para a gente observar. A proposta para esse texto é que a gente leia, grife alguma palavra que você não entendeu ou que você não conheça. O movimento que a gente sempre faz com os textos que a gente lê. E aí, ao longo da leitura de vocês, a Pro vai conversando com cada grupo, vai tirando dúvida para depois a gente abrir para todo mundo. A professora Luciana fez uma atividade bastante interdisciplinar. Ela começou trazendo livros sobre pinturas rupestres. Então ela está usando um pouquinho de literatura e de artes para desenvolver uma atividade com as crianças. Agora eles vão ler um texto sobre pinturas rupestres, vão aprender um pouco como que os homens das cavernas faziam aquelas tintas, aqueles pigmentos com os quais eles deixaram as suas marcas nas cavernas que a gente visita em tantos lugares do Brasil. A professora Luciana contou para essa atividade com a ajuda dos monitores do Parque Escola de Santo André. Uma bióloga e uma artista plástica vieram até a escola mostrar para as crianças como se pode preparar tintas com produtos muito acessíveis. Nós vamos preparar aqui a mistura que as crianças vão utilizar para pintar o muro da escola. Então os nossos elementos de mistura são o solo, a Tainá vai pôr a terra peneirada. Como é que você conseguiu que ela ficasse assim, purinha? Ela parece tão limpinha? A gente simplesmente peneira ela com a peneira de cozinha comum mesmo, para tirar as pedrinhas, as folhas, as impurezas que ela tenha junto quando a gente coleta. Agora um tanto de cola. Qual é a proporção que a gente está usando para pintar? Você me disse que há uma diferença em relação ao suporte no qual você vai usar a tinta. Como a gente vai usar muro, essa tinta tem que ficar de que forma? Ela tem que ficar um pouco mais densa, não tão líquida, para que ela não escorra, porque a gente está pintando sobre uma superfície vertical. Certo. Então para muro, para cerâmica ela precisa ficar um pouco mais densa. Se for para papel, principalmente papel artesanal, ela pode ficar um pouco mais líquida. Então em média a gente utiliza uma proporção assim, de três partes de terra, duas partes de água e uma parte de cola. Mas essa proporção pode variar dependendo do tipo de solo, dependendo desse suporte. E quando você fala de solo para as crianças, o que mais que é legal delas aprenderem nesse momento? O mais legal delas aprenderem é que é natural, que a gente encontra, a gente tem algumas dificuldades para eles poderem aprender nomes de mineral. Então a gente começa a colocar coisas do dia a dia. Preparar uma tinta dessa, quanto conhecimento dá para a gente trabalhar com as crianças? Desde uma brincadeira matemática de proporções, formação de diferentes tipos de solo, desenvolvimento de plantas em diferentes tipos de solo. Dá para falar de entorno, de composição de ambiente natural com ambiente artificial criado pelo homem. Dá para falar de história, dá para falar de arqueologia, não é isso? Isso é um trabalho interdisciplinar. E é uma aula lá fora que faz com que as crianças juntem todas essas peças num trabalho coletivo. Os homens das cavernas estavam bem atentos no que estava ao redor deles. Uma das coisas que eles utilizavam para fazer a tinta era a terra. E eu queria convidar vocês para conhecer um lugar onde a gente vai trabalhar com essa terra. E agora elas convidaram as crianças para ir ao parque escola. E nós vamos à aula lá fora. Chegou o dia da nossa aula lá fora. A gente está indo para o parque escola, o dia está um pouco chuvoso e a gente vai trabalhar numa área coberta. A gente chegou aqui no parque escola nessa manhã chuvosa para conversar um pouquinho com o pessoal daqui sobre os materiais que a gente vai usar para pintar o muro da nossa escola. Esses torrões aqui são de terra na forma que a gente encontra na natureza. Para poder fazer a nossa tinta, a gente tem que peneirar, exatamente. Olha só, parece um chocolatinho. Olha o que fica aqui na peneira. Pedra. Pedrinhas, né? A gente pega um potinho plástico, guardamos a terra nesse potinho. Aqui ela já está pronta para a gente usar, né Priscila? Então eu quero saber quem está com vontade aqui de fazer. E eu! Então, vamos começar. Então agora é hora que as crianças gostam bastante. Pegar a terra, misturar com a água e a cola, preparar a tinta e fazer um desenho que pode ser aquele que eles vão reproduzir depois lá no muro da escola. Gente, gente, o que vocês acham da gente aproveitar que o tempo abriu um pouquinho e ir lá para fora fazer a tinta e pintar? Êêêêêê! Com licença, meninas. Essas aqui são as terras peneiradas que a gente tem de várias cores e de vários lugares daqui de Santo André. Cada uma de vocês vai fazer uma cor. Vocês podem escolher aqui qual a cor que vocês querem. Eu quero vermelho. Bom, agora a gente vai colocar a cola e a água, certo, meninas? Sim. Vamos lá, começa por você. Vai colocar um pouquinho só para a gente olhar para ver se está bom. Está bom já. E agora, qual é o próximo? Água? Então toma. Bem pouquinho para a gente primeiro ver se vai ficar bom. Aêê, está bom. E agora, vamos mexer? Agora, o difícil muitas vezes para o professor é planejar essa atividade no detalhe, na bobagem de como organizar a atividade fora da sala de aula. Sem planejamento, você chega aqui, você não sabe o que perguntar, não sabe para onde ir, não sabe o que explorar e volta para a sala de aula e não dá continuidade, né? Quando você planeja, você já vem com as perguntas, com as coisas mais ou menos organizadas e tem como retomar na hora que você chega lá na sala de aula, na hora de dar um registro, na hora de pensar em qual conteúdo vai dar continuidade para isso. O importante é que o professor tenha abertura para buscar ajuda, para buscar auxílio, para buscar parceria nesse trabalho. Reina, o que você está desenhando? Estou desenhando uma flor e aqui eu vou fazer uma árvore. Vai ficar bem bonito. O seu também vai ficar bonito. Aqui, a gente está num momento de trazer para cá a questão interdisciplinar, né? Tudo que a gente trabalhou de conteúdo em sala de aula, a gente cria um momento para que eles vejam fora e vivenciem isso. Então, agora eles estão num momento de pensar na questão artística, né? Como que o artista pintava, os nossos antepassados. A questão que se coloca numa atividade interdisciplinar é como você trata esses conteúdos, não por um único foco, e sim por diversos olhares simultâneos. Então, uma coisa que é muito importante na interdisciplinaridade é não confundi-la com algo que seja superficial. Fazer um trabalho interdisciplinar não é ser superficial. É preciso aprofundar, sim, cada um dos conteúdos que estão presentes ali. Só que eles estão presentes de forma mesclada. Eu fiz uma flor e o sol está batendo nela e fazendo uma luz. Eu fiz um pôr do sol e eu queria que estivesse no muro porque ele nos ilumina. Eu fiz duas pessoas olhando uma paisagem muito bonita. Ah, e outra coisa, essa borboleta está grande porque ela está pertinho. Eu desenhei o pôr do sol porque eu acho que eu gosto de olhar ele toda tarde. Eu desenhei o pôr do sol porque eu gosto muito dele. Eu fiz um sol, né, uma paisagem de uma árvore, né. Aqui é o mar que eu fiz e eu fiz o mar porque é o meio ambiente. É o nosso título de trabalho. No caso das tintas e da pintura da escola, é bem interessante ver como as crianças preferiram trabalhar já no muro da escola. Elas tiveram, a professora Luciana me contou que deu a possibilidade para elas entre ficar só na pintura do papel e ir para a tela ou ir para o muro. E todas elas quiseram ir para o muro. Estou colocando terra, cola e agora eu vou colocar água. Vou misturar isso e vai virar a tinta. E aí entra a questão da visibilidade, né, da comunidade. Claro, é o muro, eles puderam chamar os pais para participarem da atividade. Eles passam em frente ao muro diariamente, as pessoas do bairro reconhecem. E desenhos já estão riscados, a gente só vai preencher. Uma aula lá fora tem três momentos distintos. O planejamento, que deve ser feito com a participação dos alunos, a aula lá fora, o passeio propriamente dito e o fechamento do trabalho, onde os registros feitos nas duas etapas anteriores são organizados numa atividade que pode ser em sala de aula, mas também pode envolver outras turmas, toda a escola, a comunidade em torno e, por que não dizer, como aqui o nosso muro, envolver a própria cidade. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.